Agora aqui no Canal Ideal o assunto é eleições 2022 e nós estamos recebendo o pré-candidato a deputado estadual Alexandre Badotti. Alexandre, para a gente começar essa conversa, já comece te perguntando para você se apresentar também para as pessoas. Afinal, quem é o Alexandre Badotti? Olá a você. Boa tarde, Ed. Obrigado às pessoas que estão nos assistindo também. Alexandre Badotti, chancherense, família toda daqui há muito tempo, começaram junto com a cidade. Então, a gente fica feliz de estar realmente participando, iniciando esse processo também. Badotti presente muito no esporte, como atleta, como técnico, trouxe muitos títulos, levamos chancherê para vários cantos do estado de Santa Catarina. E até com isso, posso dizer para ti que o nosso nome acaba sendo um pouco mais conhecido. Até porque a nossa conduta dentro de quadra sempre foi uma conduta muito correta, de luta, de disputa, sempre representando muito bem o nosso município. Também com uma veia no empreendedorismo, a família sempre com comércio dentro do município, também aí dentro do estado, com algumas outras atividades profissionais. O Badotti é esse, um cara, o mesmo, a pessoa de 2018, uma pessoa simples, amigo de todo mundo, né, que realmente fortalece as amizades, com uma conduta sempre correta, transparente, e que sempre está lutando pelo nosso município e pela nossa região. Badotti, você já tem uma experiência nessa questão política, né, o que te levou, motivou realmente a dar essa sequência e colocar o nome à disposição do partido? Eu vejo que essa situação de 2018, a qual me colocou hoje, né, nessa situação de pré-candidato novamente em 2022, foi uma vontade que eu tive em 2018 para testar, para ver até onde eu gostaria de me doar para a política. Não venho de enraizamentos políticos, não venho de família política, não tenho apadreamentos políticos também. Então a gente sabe que a política, normalmente as pessoas têm receio de colocar seu nome à disposição por essas situações, e a gente vem provando ao contrário, que dá, né, então a gente acaba, com todo esse movimento, nós acabamos abrindo portas para outras pessoas também entrarem. Acredito que o Badotti 2018, para agora, é um Badotti muito mais experiente, né, com uma, acho que uma viabilidade muito maior, muito mais estadualizado, né, trabalhando em vários municípios, trabalhando muito pela nossa região oeste catarinense, trabalhando muito pelos municípios da MAI, né, fortalecendo e também trazendo recursos aí, nesse governo que nós participamos para os municípios. Então aqui é um Badotti muito mais maduro, realmente com uma experiência, com uma vivência muito maior, que tenho certeza que vai corroborar aí futuramente, se Deus quiser, para uma cadeira na Assembleia Legislativa. E quais são os temas que você pretende trabalhar de forma mais próxima, ter um contato maior mesmo? O esporte sempre foi meu carro-chefe, né, Éder? Então eu acredito que o esporte ele educa, ele compromete, ele socializa, ele realmente é formador de caráter, então acredito que o esporte sempre é uma bandeira que a gente carrega na frente. E eu sempre falo, a questão das propostas, nós temos que construir, nós temos que construir com os segmentos, nós temos que construir com o empresariado, com o agronegócio, com a própria educação. Então a gente tem a veia empreendedora também, nós temos o esporte sempre alinhado também nessa situação, mas eu vejo que tem que ser construção, né, tudo é construção. Mas o processo de desburocratização, enxugamento da máquina pública, precisamos cortar mais os privilégios também. Badotti continua carregando a bandeira, né, de não utilizar fundo partidário. Eu acho importante a gente bater nessa tecla, né, não utilizar isso, né, é uma coisa que é um dinheiro público. Mas enfim, são bandeiras minhas que eu carrego, é as mesmas bandeiras que eu carrego do 2018, com o mesmo princípio, com os mesmos valores e com certeza apoiando sempre o nosso presidente aí, Jair Bolsonaro. Tá certo, Badotti. Obrigado mais uma vez pela presença aqui no Canal Ideal. Sempre bem-vindo por aqui, um bom trabalho para você também. E é isso, o Canal Ideal segue acompanhando, segue na cobertura das eleições 2022. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho